E aí? E aí, irmão? E aí, Fábio? Tudo bom, irmão? Tudo certo. E aí, Fábio? Se mandasse uma mensagem, teria conteúdo. Conteúdo? Se chama café, irmão. E aí, olha, conteúdo? Conteúdo é café, irmão? Ó, essa camisa, rapaz, essa camisa, eu usei só uma vez na minha vida e deve ter pelo menos uns 10 anos. Veja como sou um cara que guarda as coisas. Toquei com ela. É isso. Você fez um show. Rapaz, vamos ver, não é? É, é isso. Pouquíssima pessoa que lheu, né? Eu levei logo. Eu falei, olha, essa daí já foi um show. Qual é o show? Aí é demais. Já toquei com ela. Qual é o show? Você lembrei? Também. Porra. O cara não lembrou nem pra fazer uma música. Olha, rapaz, tem um tremco aqui na porra. Não, a Léo tem solução. Qual é a solução? Abre e fechado, abre e fechado. É. Acho que agora foi. Sei lá, se não foi, vai explodir aí o negócio. Ela tem a sair de parte. É, vamos sair de perto. Deixa a Fábio. Olha aí, Fábio. Eu ia ligar pra você. De manhã. E aí, já que eu não liguei, eu vi você falando de dieta agora. Diego, tá cancelado. Comida, comida, comida. A gente precisa fazer dieta. Pronto, então eu falo essa dieta. Pronto, pronto. Fábio se eu saiba com ela. Fábio se eu saiba com ela. Fábio come tudo. Ele me liga e pediu logo o amor. Não, é, mas o cara fica com tudo. E como o Léo tá fazendo dieta, a gente quer que o Léo emagreça. E eu preciso emagrecer mais. E o Valmar precisa emagrecer. E o Robson precisa emagrecer. Então, caiu tudo. Pode tirar tudo. Pode tirar tudo dos fininhos. Pode ser só um encabalho. É balde de gelo pra ele ficar chegando. Só isso. Só isso. A pandemia eu fiquei parado com tudo em cima. Ah, vou comprar. Olha aqui. Uma coisa que eu aprendi. Pode deixar. É, graça. Comandante. Tá parado com a mão aqui, ó. Tudo bem? Você tá bem? Nóis. Boa noite. Comandante, você tá tudo bem? É isso. Todo o seu de Valmar. Atrasado, viu? Porra, eu esqueci que era hoje o meu eletro pilotar. Obrigado, hein? Eu prefiro que seja ele. Porque você não sabe. Tá certo? Meu cantinho brasileiro, meu amor. Primeiro eu já vou, já fui. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, tá vendo? I want to go back.